E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular LG K40S. A dica é sobre como você aumentar o tempo de inatividade da tela, o tempo de desligamento da tela. Por padrão, o seu celular vem com 30 segundos para esse tempo. Então quando passa esse tempo e você não mexe na tela, ele vai escurecer a tela e depois ele vai entrar aqui em estado de bloqueio. Por quê? Essa aqui é a forma padrão. Ele começa a escurecer a tela, depois ele apaga toda a tela e entra no modo de bloqueio. A tela está bem escura e ele vai apagar totalmente. Então se eu clico aqui em cima dele, ele vai voltar ou se ele estiver com algum bloqueio, ele fica nessa parte aqui. Quando você bloqueia o seu celular. Só que você pode aumentar esse tempo e é bem fácil fazer isso. Você vai até o item ajustes. Está aqui, ajustes. Dentro dele no celular LG ele tem essas divisões. Rede, som, tela e geral. Você vai até tela. E dentro de tela você tem aqui várias opções. Tela inicial, papel de parede, várias delas. Você vai descer, descer até aqui. Limite de tempo de tela. Clique em cima dessa opção e nele você tem bastante isso aqui. Você tem de 15 segundos até 15 minutos ou manter sempre a tela ligada. Esse recurso é bastante interessante. Então eu gosto de deixar aqui em 10 minutos. Cabe lembrar aqui, deixar uma formação importante. Quanto mais tempo a tela fica ligada e quanto mais o brilho está no alto, mais a bateria consome. Mas, como o assunto do vídeo é isso aqui, você pode deixar 10 minutos. Significa que se eu ficar agora aqui e deixar meu celular quieto nessa posição sem mexer nele. Ele vai ter 10 minutos para começar a escurecer a tela e entrar em estado de bloqueio. Beleza? Então é dessa forma super simples e rápida que você faz aí no seu celular. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima!